Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal com o botão entrar ao lado do botão de inscrição. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. SLA e Elil Ibrahim encontraram-se em uma posição de muito sucesso com a série Manet, onde desempenharam um papel juntos na série de TV que começaram. Eles alcançaram uma base de fãs em todo o mundo, especialmente com seus seguidores, nas redes sociais. Como os produtores perceberam essa situação, eles primeiro pegaram SLA Atrucu da série Manet e a colocaram na série Cranberry Sherbet. Agora é a vez de Elil Ibrahim Sayan. Vamos ver que projeto vem à sua mente. Graças a essas conquistas, uma das minhas jogadoras famosas, SLA Atrucu, conseguiu aumentar incrivelmente seus seguidores no Instagram. Uma das razões pelas quais esses dois jogadores tiveram tanto crescimento em suas carreiras é o poder das mídias sociais. Depois deste sucesso, como sabem, candidatou-se a obter o distintivo BlueTick aplicado pelo Instagram. No entanto, apesar de todos os pedidos feitos por SLA Atrucu, ela não conseguiu obter um crachá de conta do Instagram aprovado. Foi alegado que Atrucu, que assou o Instagram muitas vezes a esse respeito, ficou surpreso que o Instagram não tenha recebido o BlueTick. Nos últimos meses, milhões de pessoas no Instagram que espalharam BlueTick pelo mundo, é muito interessante que ainda não tenha dado um crachá de conta aprovado a SLA Atrucu, que é reconhecido porque existem muitos perfis semelhantes. E imagens confusas criadas por fãs do famoso ator. No entanto, de acordo com as notícias que soubemos hoje, a Lily Brahim Sayan recebeu um clique azul e o anunciou nas redes sociais por seu gerente. SLA Atrucu, por sua vez, afirmou que censurou esta situação e escureceu a seção de história. O círculo próximo da bela atriz acredita que não há razão para as redes sociais fazerem isso. Outros acreditam que isso foi feito porque muitas contas falsas seguiram SLA. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se! Adeus!